Então, por quê? Porque não basta ter uma grande lista, tem que ter uma lista que possa te render um benefício real. E aí eu vou te dizer, por exemplo, uma marca alemã, ela entrou em contato comigo no último mês pra poder fazer anúncio de um relógio deles, aqui no Brasil. E aí eu pensei, cara, eu só tenho 5 mil seguidores no Instagram, por que eles escolheram a mim e não alguém que tem 50, 70 mil seguidores. Eu vou te dizer por quê? Porque não é a quantidade de pessoas que me seguem, mas sim a importância das pessoas que me seguem. A gente vê lá as pessoas que me seguem, diretores de grandes empresas, gerentes de grandes empresas. Então, o meu nicho é interessante pra esse público. Então, às vezes, digamos que você faz um conteúdo sobre como desenhar, sei lá, como desenhar em preto e branco em madeira. Eu vou desenhar com lápis de cor em madeira preto e branco. Ok, beleza. Você tem um público muito nichado que vai te achar. Quando a pessoa for pesquisar sobre desenho em madeira com lápis de cor preto e branco, ou alguma coisa assim, ela vai achar o teu vídeo e vai se encantar. Ela vai se encantar. Nisso que ela se encantar, uma pessoa pode comprar um curso com você, ou pode comprar um produto que você venda, ou pode comprar um quadro que você venda. Digamos que seja um quadro, tá? E o quadro você cobre 400 reais. Essa uma pessoa te vale 400 reais. Se você achar 10 pessoas como essa, que te sigam e que gostem daquilo que você faz, são 4 mil reais vendendo quadro. Então assim, o que acontece é que você imagina que você precisa de muitos seguidores pra montar uma lista, pra fazer um lançamento. E não necessariamente. Você precisa de conteúdo de qualidade. Hoje em dia, conteúdo é rei. 1, 2, 3, 4 E aí E aí